O evento aconteceu na quadra da FIC na última quinta-feira, dia 29. Os alunos do curso de Engenharia Elétrica apresentaram trabalhos referentes à disciplina integradora que foram avaliados pelos professores durante a noite. O professor Ricardo Botelho contou como esse projeto foi realizado durante o semestre. Esse evento é a consolidação de um trabalho do semestre letivo. Então, dentro dessa disciplina, eles fazem um projeto chamado Projeto Integrador. E esse Projeto Integrador, geralmente, ele é fruto desse projeto, um protótipo, um artigo científico. Nesse caso desse evento, está acontecendo, então, os alunos vão entregar o artigo científico e ainda um protótipo relacionado ao Projeto Integrador. Então, aqui a gente tem, para o caso da disciplina integradora 5, no quinto período, dia elétrica, eles construíram drones. O nosso tema é Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Todos esses drones, eles têm um objetivo dentro de um subtema que atende aos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, onde esses drones poderiam, eles devem, então, trazer algum benefício garantindo um Direito Humano ou um Direito Fundamental. Os alunos aproveitaram o dia das apresentações para fazerem uma confraternização. Com a ideia de unir o útil ao agradável, os estudantes aproveitaram o mês de junho para fazerem uma festa junina. Fogueira, bandeirinhas, caldos, música e uma mesa cheia de guloseimas. Tudo feito com muita dedicação. As turmas solicitaram uma confraternização e nós tínhamos planejado uma apresentação dos trabalhos do semestre exclusivos da Engenharia Elétrica. Então, nós unimos o útil ao agradável e estamos fazendo uma amostra de trabalhos tecnológicos junto com uma festa junina com os alunos de Engenharia Elétrica. E a organização do evento foi através de uma partilha, então, na verdade, ninguém pagou nada. Cada um trouxe o que tinha condições ou interesse de trazer, então, nós temos uma mesa de partilha ali atrás, nós temos os caldos ali. Então, essa festa sendo realizada, esse evento, com o apoio total dos alunos. Na verdade, todo o crédito da organização é deles, a gente só apoiou para fazer a realização. A gente só apoiou para fazer a realização.